Fala meus amigos, boa tarde pra vocês, 13 horas e 3 minutos em ponto Conforme a informação aqui do relógio do meu veículo Dei uma paradinha aqui na... aqui pertinho de Mucuri Distrito de Teoflatone, pra almoçar né Aproveitei essa sombra desse volvão aqui E vamos sair pra seguir adiante Morada logística Na verdade não é Volvo não, é um Mercedes-Benz Vamos ali em busca... É pessoal, vou pra longe viu, bastante longe Vamos em busca de Vitória da Conquista Vitória da Conquista Pelos meus cálculos Volta pra mim 365 quilômetros 365 quilômetros Tá perto? O que vocês acham? Tá não, não tá perto não Então vamos acelerar Claro, acelerar dentro de um limite né A Ilson Acelere dentro do limite Aí você pode perguntar assim Mas qual é o seu limite A Ilson? Ah, muito bem Meu limite Pessoal, eu giro muito em torno aqui nas minhas viagens Entre 100 quilômetros E 110 No máximo 120 Em algum ponto que eu percebo Que eu posso alterar a minha velocidade Pessoal, vai pegar De vez em quando vai pegar aí um reflexo Aqui do painel Exatamente porque nessa parte da tarde O sol, ele bate muito de frente Aí tá vendo essa parte mais clara aí à esquerda do vídeo O sol bate muito nitidamente Nessa época do ano Pra quem está viajando sentido norte Ok? Se fosse o contrário De norte pra sul Certamente Não estaria Batendo esse reflexo Quando as pessoas estão gravando um vídeo em um caminhão Ele não tem esse problema Porque o caminhão, ele tem o parabrisa É mais na vertical Portanto Na vertical Não daria esse reflexo Bem, meus amigos Deixa eu contar pra vocês Uma Uma coisa Legal Que aconteceu comigo hoje Mas uma coisa Legal mesmo Certo? E eu tô Trazendo aqui pra vocês Né? É assim Com muita alegria mesmo Tô transbordando de alegria Tá bom, pessoal? E eu acho que As coisas boas A gente tem que A gente tem que contar pros amigos Né? Ok? Então eu vou contar pra vocês Eu até vou verificar aí no final do vídeo Né? Ver se eu coloco aí uma Um pedacinho lá das Das imagens Que aí vocês vão entender Tá bom, pessoal? Então é isso aí Posso contar pra vocês? Mas o sol Tá batendo de frente Tá vendo aí, pessoal? O céu O céu Tá nesse momento Bonito Né? Poucas nuvens E O sol Tá aí forte Batendo de frente Com o carro Nessa posição, por exemplo Eu não tenho Outra alternativa A não ser assim mesmo Olha Ano passado Ano passado Uma das empresas Que eu trabalho Aliás Uma das indústrias Que nós vendemos Os produtos dela Em nossa linha de produtos Na Furacão Furacão é a empresa Que eu trabalho E E lá nós trabalhamos Com uma indústria O nome dela é Marflex Marflex Ela trabalha com Com muita coisa Principalmente O setor de Temperatura Freio Óleo Sensores de ré Bobinas De ignição Chaves De puxar Liga e desliga Então É uma infinidade De produtos São muitos Eu talvez Não teria nem condição De relacionar Para vocês aqui E então Essa empresa Ela elaborou Um plano Para todos Os vendedores Do Brasil De que Aquele vendedor Que Conquistasse O maior Patamar Em vendas Ele receberia Como premiação Nada mais Nada menos Do que Uma moto Honda Uma moto Honda Beleza Então Todos os nossos Colegas A nível de Brasil Receberam Um folder Informativo Daquela promoção E eu então Olhei Aquele folder E Pensei comigo Poxa vida Será se Será se um dia Eu vou conquistar Um prêmio Como este Será 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 E eu sempre Então me perguntava Será se eu vou conseguir Muito bem O tempo passou Eu Dediquei Durante o período Da campanha Eu dediquei Arduamente Vamos dizer assim Para colocar Aquele tipo De produto Nos pedidos Que os meus clientes Faziam Às vezes Até O cliente Ele Ele queria uma marca Mas eu Eu Favorecia Essa marca Exatamente Porque Haveria um prêmio Lá na frente Então é uma estratégia De vendas Uma estratégia De vendas Então eu sempre usei A minha estratégia De vendas Para que eu pudesse Conquistar E eu conquistei Com muita alegria Eu conquistei Fui então O O vendedor Que A nível de Brasil Foi o vendedor Que mais vendeu O produto Certo Para mim Foi uma Uma surpresa Muito grande Eu estava Trabalhando Normalmente Lá na cidade De Brumado No estado da Bahia Eu estou aqui Em Minas Gerais Nesse momento Rodovia BR-C16 Subido A Serra do Honório Eu estava lá Em Brumado E de repente O O meu celular Ele Chamou Uma mensagem De um dos nossos grupos E então Eu Recebi a informação De que eu fui Contemplado Com um prêmio Uma moto Honda Bros É muito bonita E eu fui lá hoje Receber esse prêmio Gravei um vídeo Para mandar lá Para as redes sociais Da empresa E então É Oportunamente Eu vou Fazer uma edição Do vídeo E vou Mandar lá Para eles E eu fiquei Muito feliz Porque Não é Todo momento Que a gente É premiado É qualificado Para receber Uma premiação Dessa Ela tem Um valor Alto Em relação A algumas motos É uma moto Zero quilômetro E Manda um forte abraço Aqui para o amigo Eric Que foi a pessoa Que fez toda A intermediação Junto a Furacão E também Manda um forte abraço Aqui para Bruna A Bruna É uma das Atendentes Da empresa Furacão E ela foi Quem também Me trouxe Todas as informações Os procedimentos Para 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 pegar Esse prêmio A documentação Todas as informações Foi a Bruna Quem resolveu Então eu Manda um forte abraço Para Bruna Não conheço A Bruna Pessoalmente ainda Mas Né Quem sabe Um desses encontros Nossos aí Das convenções Da Furacão Talvez eu possa Me encontrar Com a Bruna Pessoal Eu não vou Ultrapassar aqui Porque Essa pista Vai fechar ali E como são Duas Duas unidades Maiores Eu vou aguardar Aqui ó Tá vendo A faixa aí ó Ela já vai fechar Então A Bruna Você Muito obrigado Certo Fica aqui registrado Né Publicamente Nesse canal Papo na Estrada Que é o meu canal No Youtube Fica registrado aqui O meu agradecimento E então Segue aí pra vocês O vídeo que eu gravei lá Eu vou deixar aqui Registrado também Esse vídeo aqui No meu canal Eu só posso Mostrar ao meu público Quando Lá Eles receberem As informações Legal pessoal Então Obrigado a todos E agradeço também A toda a minha clientela Né Agradeço aos Aos supervisores Aos Aos gerentes Das unidades Que eu trabalho Que é Vitória Da Conquista Salvador Belo Horizonte Campinas E aqueles Separadores Né Que Eu até mencionei Isso lá na gravação Aos separadores Eles Quem separam Os produtos Os produtos Da Amaflex Foram todos Bem entregues E agradeço também A toda a minha clientela Portanto Ó Ó Parabéns aí Wilson Você merece Por que você merece Porque você dedicou O seu tempo Pra ganhar esse prêmio E o prêmio É muito bem vindo Eu até estava pensando Nesse ano Né De 2024 Poder adquirir Uma moto E ela então Chega no momento Muito oportuno Valeu pessoal Então tá bom Um abraço Obrigado a todos E vamos tocar daqui adiante Porque o nosso objetivo É Região De Vitória da Conquista No Estado da Bahia Então eu Concluo com vocês Né Aqui A traseira Desses dois As minhas carretas Aqui tem um ponto De ultrapassagem Se der certo Nós vamos ultrapassar As duas Se não Não der certo Vamos ver lá Olha lá Isso tá livre Não tá livre mais Já não tá livre mais Então tá bom É isso aí Vamos aguardar O ponto certo Pra fazer ultrapassagens Fui Obrigado a todos Valeu pessoal Tchau Tchau Amém. Amém.